Os níveis de poder em One Piece são definidos de uma maneira bem vaga. Não se sabe bem como eles se organizam, nem como um personagem fraco tem um cargo alto em One Piece. Qual o nível mais baixo? Qual o nível mais alto? Nesse vídeo eu vou te explicar como realmente funcionam os níveis de poder em One Piece e como eles se organizam desde o mais fraco até o mais forte. E se você ficou curioso com essa possibilidade, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. Nesse vídeo eu vou te explicar como funcionam os níveis de poder em One Piece. Só que aqui a gente já tem outro vídeo falando sobre a evolução de poder dos Mugiwaras. Se você ainda não assistiu esses outros vídeos, calma. Assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. O primeiro ponto e mais importante é saber a diferença entre título e tier. Título é só um nome ou poderia ser considerado só o cargo que o personagem ocupa no mundo de One Piece. Já a tier representa o nível de poder que o personagem ocupa na obra. Um exemplo muito bom é o dos comandantes de Yonkou. Hoje em dia todos os Mugiwaras são considerados comandantes de Yonkou do Luffy. Esse é só o título que eles ocupam hoje em dia. Mas se formos ver se eles realmente têm nível de poder comparado ao de um personagem que realmente é nível comandante de Yonkou pela sua força, eles não estão nem perto, pelo menos para a maioria. Agora nós vamos aos níveis. Vice-almirante. Primeiro temos os vice-almirantes. Eles são a terceira maior patente de força na marinha e deveriam ter nível de poder comparável ao dos almirantes, já que em encargos, se um almirante sai da marinha, é promovido ou morto, tecnicamente eles deveriam ser a principal escolha para tomar essa posição. Mesmo que existam poucas exceções que até foram realmente cogitados a subirem para almirantes, no presente nenhum deles conseguiu. Esse pode ser considerado o nível mais baixo em One Piece pelo fato de que a maioria dos seus membros são teoricamente fracos e nem conseguem vencer os supernovas, que são os piratas relativamente novos no mundo da pirataria e entraram na Green Line recentemente. Exemplos que posso citar aqui para vocês são O Strawberry, que foi derrotado pelo Jimbe antes mesmo dele se tornar capitão dos Piratas do Sol. Momonga e Dalmatian, que não conseguiram parar o Luffy na guerra de Marineford, e se eles tivessem tentados, seriam derrotados. O Maynard, que foi solado facilmente pelo Bartolomeu em Dresrosa. E o John Giant, o primeiro gigante marinheiro, que foi solado facilmente pelo Barba Branca em Marineford. No geral, eles são bem fracos, com algumas exceções como a Momosag e o Chaton, que até foram considerados ou cogitados a se tornarem almirantes. Ou então Garp e Aksuru, que não quiseram se tornar almirantes. Supernovas. Os supernovas ou supernovatos são os piratas que recentemente entraram na Green Line, ou iniciaram sua jornada recentemente em busca da glória no mundo da pirataria. Mas são extremamente fortes e receberam uma recompensa de 100 milhões antes de chegarem a Sabaoth, que mostra o quão fortes e determinados eles são. Por mais que eles sejam piratas relativamente novos, eles são extremamente fortes e na maioria dos casos subjugam facilmente os vice-almirantes. Por isso, desse nível está acima dos vice-almirantes. Alguns feitos deles vão desde derrotar Shichibukais, como o Luffy geralmente faz, até comandantes de Yonkou, como vimos quando o Uruji derrotou o snack do bando da Big Mon. Mas também são aqueles com posições de destaque quando aliados a bandos de Yonkou, sempre ficando abaixo somente dos comandantes e do próprio Yonkou. Com pretensão de sempre subir de posição, eles geralmente esperam uma boa chance para vencerem um Yonkou. Recentemente vimos o Capone criar um plano para matar a Big Mon, ou até cinco deles se unindo conseguindo lutar contra dois Yonkous. Então eles ficam acima dos vice-almirantes. Seus principais representantes são Luffy, Zoro, Lao, Kid e Kille, os mais fortes do Tie, que até conseguiram superar Comandantes de Yonkou, e os próprios Yonkous como a gente viu na Guerra de Wan. Comandantes de Yonkou. O próximo nível é o de Comandantes de Yonkou. Por mais que no bando de um Yonkou eles estejam somente abaixo do próprio, geralmente sua força não chega nem perto da do Yonkou, assim como para os vice-almirantes dos almirantes. No geral, eles ficam abaixo dos Shichibukais, porque na maioria dos casos, os Shichibukais são piratas que caberiam muito bem como Comandantes de Yonkou, e até os mais fortes, tipo o Primeiro ou o Segundo Comandante. Mas acabam não abaixando a cabeça para ninguém, e preferem seguir seu próprio caminho como piratas. Agora os Comandantes de Yonkou têm feitos que vão der de poderes extremamente apelões, até despertar suas frutas e aprenderem os Hakis avançados. O Luffy, por exemplo, viu quão apelão era o poder dos biscoitos do Krake, e por mais que ele fosse mais forte que ele, precisou da ajuda da Nami para vencer no final. Ou então quando encontrou o Katakuri, que além do despertar, tinha um haki do armamento e observação mais fortes que o seu. Ou então tem poderes peculiares que vão der de ser de uma raça diferente e extremamente apelona, como foi o caso do King, que o Zoro teve que derrotar, até ter todo o seu corpo modificado tecnologicamente para se tornar um ciborgue, assim como o Queen, que o Sanji teve que enfrentar e vencer. Se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre a evolução de poder, e eu vou trazer vários vídeos ranqueando os personagens em níveis de poder aqui no canal. Se você quiser assistir os outros vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. 6. Xichibukais Acima deles nós temos os Xichibukais, que como eu falei, poderiam facilmente ser primeiro ou segundo comandante de Yonkou, mas não querem. Muitos deles por seus próprios objetivos pessoais, outros por já terem tentado derrotar um Yonkou, mas não conseguiram. Após isso, eles se aliaram ao governo mundial em busca de estabilidade e segurança para aumentar ainda mais o seu poderio militar, e assim tentar mais uma vez derrotar os Yonkous. Como a potencial ameaça aos Yonkous, nesse tier temos piratas extremamente fortes, como o do Flamingo, que nos planos iniciais do Oda, seria um dos comandantes do Kaidu, e até bateu de frente com o Fugitora e o Alquiji em determinado momento. Temos o Barba Negra, que foi diretamente responsável pela morte de Yonkou, e acabou se tornando um Yonkou também. O Mihawk, que é o maior espadachim do mundo, que disputou forças com os Shanks na juventude, e até seria outro Yonkou, se o Bug não se tornasse um por engano. Mas o Bug também era um Shichibukai, que acabou se tornando um Yonkou. Ou até a boa Hancock, cujo poder é tão apelão, que até um dos Yonkous foi atrás dela para obter esse poder, e ainda derrotaria todo mundo se não tivesse seu poder anulado. Então os Shichibukais são muito apelões. Almirantes. Esse aqui é polêmico, mas os Almirantes vêm logo após os Shichibukais e abaixo dos Yonkous. Eles são a principal e maior força da marinha, e os caras que devem bater de frente contra os maiores piratas, no caso, os Yonkous. Normalmente eles são compostos por três membros, e cada um deles tem poderes extremamente apelões. Mesmo que o uso de haki deles ainda não tenha sido bem trabalhado durante a obra, eles provavelmente têm até os avançados. Seu poder já foi capaz de derrotar desde supernovas, como por exemplo o Alkiji derrotando os mais fortes dos Mugiwaras, ou até o Kizaru derrotando a maioria dos supernovas em Sabaody com extrema facilidade. Até lutando contra comandantes de Yonkou, eles também obtiveram êxito, e venceram no final. Mas não é porque eles estão em um nível abaixo dos Yonkous que eles não podem lutar e vencer contra eles. Essa é uma das maiores lições que o One Piece ensina. Em um X1, tudo pode acontecer. Foi por circunstâncias da vida que o Akainu conseguiu não só lutar, como se sobressair ao Yonkou Barba Branca, na batalha entre eles lá em Marineford. Então, dependendo da circunstância ou até da interação entre poderes, eles podem sim vencer um Yonkou, mesmo sendo considerados abaixo. Assim como a gente tem o Luffy, que antes era só um Supernova e conseguiu derrotar um Chichibukai, ou então era só um Supernova e conseguiu derrotar um Comandante de Yonkou. Nós temos o Mihawk, que era um Chichibukai e conseguia bater de frente com o Shanks, que é um Yonkou. E por aí vai, ou então o Garp, que é um Vice-Almirante, ou sempre foi um Vice-Almirante, e conseguia bater de frente com o Roger, que foi o Rei dos Piratas. É assim que acontece em One Piece, mesmo que a pessoa esteja em um nível abaixo, ou seja considerada assim, ela pode ser forte o suficiente para bater de frente com aqueles mais acima. E é assim que acontece. Yonkous. Acima deles temos os Yonkous. Esses são os monstros fora da curva que são assim desde o seu nascimento, ou se tornaram absurdos ao enfrentarem inimigos cada vez mais fortes até chegarem ao topo. Eles são os piratas mais fortes de One Piece e são o último degrau para quem quer se tornar o Rei dos Piratas. Eles são exímios usuários dos três tipos de Haki e até os avançados, mas também dominam o máximo das suas Akuma Nami, no caso, o Despertar, mesmo que o Oda ainda não tenha nos mostrado. Geralmente, quando eles se movem, grandes desastres podem acontecer, e isso pode gerar uma guerra de proporções globais. Alguns têm poderes que podem destruir o mundo inteiro, ou então anular poderes de outros usuários de Akuma Nami. Outros são tão fortes que se tornaram o homem mais forte, a mulher mais forte e a criatura mais forte do mundo, ou então têm poderes de um deus, assim como foi revelado recentemente com o Luffy. Mas também podem partir uma ilha ao meio, podem virar uma ilha ao avesso, podem fazer uma ilha flutuar, podem destruir tudo na sua frente, inclusive uma ilha inteira só na base do punho. Esses são monstros fora da curva que não tem lógica, e por isso eles estão nesse tier. Por serem os piratas mais fortes, eles geralmente estão a um passo do One Piece, e são aqueles que impedem qualquer pirata ou que qualquer pirata possa se tornar o Rei dos Piratas. Muitas vezes, eles são responsáveis pela quebra do sonho de diversos piratas extremamente fortes, porque para se tornar o Rei dos Piratas, necessariamente você tem que passar por eles. Rei dos Piratas Ainda podemos contar o nível Rei dos Piratas. Esse nível só está disponível para aquele que se tornou o Rei dos Piratas, e os personagens que são tão fortes quanto ele no seu auge. Como estão a um passo de se tornar Rei, tanto em Força quanto em Feitos, os Yonkos facilmente poderiam estar aqui. Geralmente esses piratas são tão fortes que precisam de dois ou mais personagens do mesmo nível para vencê-los. Exemplos que posso citar aqui são o do Roger, que não pôde ser superado por ninguém, e o mais próximo disso era o Barba Branca. O Shebek, o maior rival do Roger, que quis se tornar o Rei do Mundo, e precisou do Roger e do Garp para que ele e o seu bando pudessem ser derrotados. O Sheik, com a sua fruta pelona, que precisou do Garp e do Sengoku no seu auge para conseguirem conter sua fúria. No geral, esse é um nível mais alto que um pirata pode chegar em One Piece, e só poucos podem chegar a esse nível. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda com esse vídeo, qual posição você mudaria. Lembrando que um personagem que está em um nível muito abaixo, não significa que ele não consiga vencer os superiores, mas por questão de título ele fica lá embaixo. Eu ainda vou fazer um vídeo só rankeando realmente onde cada personagem deveria estar em ranking em One Piece. E se você quiser assistir esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Assista os outros vídeos de evolução de poder aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar dois vídeos aqui na tela final, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!